A Universidade do Minho abriu as portas aos representantes de agrupamentos de escolas e câmaras municipais do Minho e Traços Montes para apresentar a oferta formativa para 2023. A relação com o ensino pré-universitário é cada vez mais uma preocupação da academia captando a atenção do seu público-alvo e levando às escolas a investigação que se faz dentro de portas. O objetivo do encontro era partilhar com estas entidades parceiras da Universidade o Programa de divulgação da oferta formativa para 2023. Portanto, por um lado, falar-lhes sobre os planos que temos para envolver os alunos do secundário das suas regiões nas atividades da Universidade, mas também ouvi-los, procurar sugestões sobre os programas que temos previstos, discutirmos outros modelos de relação, nomeadamente no domínio da comunicação de ciência e julgo que o resultado foi muito positivo. Nós levamos muitas ideias para trabalhar. Teresa Ruão apresentou as iniciativas anuais que ligam a Universidade do Minho às escolas secundárias, como a Universidade de Portas Abertas ou o Verão no Campus. Para os representantes escolares e municipais, este diálogo é benéfico para todos. A Universidade para a qual a maior parte dos nossos alunos se dirige para continuar os seus estudos é uma referência. Sentem que têm aqui as respostas adequadas para o seu futuro e provavelmente também estarão a colher, neste caso a Universidade, estará a colher os frutos das atividades que foi fazendo nos anos anteriores, porque os nossos nossos alunos sempre participaram em várias atividades. Este sentido de pertença à comunidade, a Universidade estar de portas abertas no sentido de receber, mas também de se dirigir, de visitar, de interagir no terreno com as escolas. É fundamental para percebermos também que o confronto com a realidade é sempre muito esclarecedor. Para além das competências que estão legalmente estabelecidas aos municípios, há também um trabalho proactivo de ajudar as escolas a elevarem a qualidade de educação que ministram. Isso passa também pela relação com as instituições de ensino superior, os politécnicos, as universidades que ficam na sua área de influência e, portanto, funcionando numa lógica de rede. A Universidade do Minho voltou a abrir as portas, desta vez aos representantes de agrupamentos de escolas e câmaras municipais da região, para reforçar o trabalho em rede e atrair cada vez mais alunos. A Universidade do Minho voltou, a Universidade do Minho voltou a abrir as portas, Obrigado.